Se liga no bagulho menina preste atenção Presta tipo homem bombalado afeganistão É cheio de terrorista e ele vou te tacar Então prepara menina que o guizinho vai te jogar Olha a bomba, menina não corre não Olha a bomba, caindo no seu xerecão Olha a bomba, menina não corre não Olha a bomba, caindo no seu xerec Xerec, 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 xerecão Caindo no seu xerec Xerec, xerec, xerecão Olha a bomba, menina não corre não Olha a bomba, caindo no seu xerec Seu xerec, xerec, xerecão Meninas, no guizinho de aze, porra Chora, I'm nervous, baby Oi se liga no bagulho menina preste atenção Presta tipo homem bombalado afeganistão É cheio de terrorista e ele vou te tacar Então prepara menina que o guizinho vai te jogar Olha a bomba, menina não corre não Olha a bomba, caindo no seu xerec Olha a bomba, menina não corre não Olha a bomba, caindo no seu xerec Xerec, 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 xerecão Caindo no seu xerec, 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 xerecão Olha a bomba, menina não corre não Olha a bomba, caindo no seu xerec Cheira, cheira, girl Cheira, cheira